Olá, meu nome é Rita, eu sou mãe dessa princesa aqui, o nome dela é Kate, ela está conosco já há 7 anos, só que ultimamente ela estava muito triste, dormindo bastante, porque a nossa rotina mudou. Recentemente eu vudei de uma casa para um apartamento, onde o espaço é bem menor do que onde ela morava, onde ela morava lá tinha espaço, quintal, e aqui o espaço é muito pequeno. Percebi que ela estava triste, dormindo muito, aí eu conversando com um amigo meu veterinário, ele disse que gatos têm dificuldades para novas adaptações, porque ela estava sem estímulo, porque eu precisava comprar brinquedos, estimuladores para ela. E eu encontrei uma varinha, jeito bird, que vende na loja jeito pet, onde é uma varinha, uma ventosa, que pode ser presa ao chão, ou o dono segura, e tem um passarinho na ponta, onde estimula o seu felino a caçar, a brincar, a se movimentar, a rolar, estimula o olfato, estimula os movimentos. Então eu percebi que com esse brinquedo ela ficou muito mais feliz, muito mais ativa do que ela estava, e isso deixa a gente ir muito bem. Toda criança precisa brincar, e os nossos pets também, tanto os cachorros quanto os gatos precisam de atividades. Eu recomendo muito essa varinha, jeito bird. Tchau, tchau.